Vou falar da Arpel, gente. Carnaval na Arpel, pra você comprar acessórios e a criançada ficar feliz da vida, gente. É na Arpel. Olha, Ana, como é que tá. Falei de criança, tá molhada, Ana? Fulhando o carnaval, ó lá. Aê! Tem que ter uma cara que pula o carnaval mesmo, né? Ó lá. O óculos, o chapéu do pirata, tem mais coisas. Vai lá. Olha quanta coisa tem. Vai pegando aí, Aninha. Vai mostrando pra nós. Tem fantasias. Fantasias. Esse é... Liga ele, Ana. Ele pisca? Vai lá, apaga a luz, hein, Zó? Vai lá. Pode deixar aí a câmera, apaga a luz lá pra nós. Ó que legal, gente. Tá aceso, será? Acendeu? Não. Aí, olha só. Não tá piscando. A tá piscando aqui, tá muito claro. Tem que apagar essa daqui, ó. Léo, faço questão de mostrar que esse óculos aí é muito legal. Galera, apaga aqui, ó. Aí, olha só que legal. Viu só lá? Piscando, ó. Clareia mais, hein, Zó? Olha lá, que legal. Oi, você. Aí! Vem pro escuro, Aná. Vem pro escuro, Aná. Aná, vem pro escuro, Aninha. Mais pra trás, tá muito claro aí. Agora vai melhorar. Vamos fechar a porta. Vamos lá. Deu pra ver ou não deu pra ver? Vou acender. Joga arpel, Bruno, na tela. Arpel, gente. Arpel, pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora. Tudo de carnaval, você encontra no arpel. Tem mais, Aninha? Tem mais coisa, hein, Aninha? Então mostra, Aninha. Mas tem que ser agora. Você vai colocar, ó. Esse é bonitinho, né? Capelzinho de marinheiro. Olha, de enfermeira. Muitas opções de carnaval. As fantasias pra menina e pra menina. Olha só. Ah, isso aí. Isso é legal. Não vai pintar o cabelo, não. Não vai pintar o cabelo. Não, não, não. Ele trouxe dois que pode pintar. Vamos pintar seu cabelo, então, agora. Não, dá aí. Eu quero pintar seu cabelo. Não, vamos pintar. Ah, não. É o quê? Por que hoje, não? Mas você lava a cada quatro dias? Ah, Aninha, lava amanhã. Deixa eu pintar seu cabelo. Ui, a minha barbada. Já viu a minha barbada? Olha lá. Foi, Aninha. Deixa eu dizer aqui, peraí. Pô, isso aqui é legal. É durinho. Carnaval, Narpel. Vem mais pra cá pra você sair da câmera, ó. Isso, entra aqui. Ai, só que eu comei. Nossa barba ficou com a barba de molho. Ai, meu Deus do céu. Onde tem um hominho desse daí? Tem uma garrafa de alguma coisa. Não sei o que que é. Da Irlanda. Boa, boa. Da Irlanda. Passe Narpel e garanta sua fantasia. Avenida Cristóvão Colombo, 2693. Ela engoliu a barba, rapaz. Vila Industrial. O telefone é 3374-1724. Tem também roupinhas pra criançada. Olha lá. Não vai querer pôr a roupa, né, Aninha? Nem cabe em você. Olha que bonitinha, gente. Essa sainha pras menininhas. E tem roupa de pirata pros menininhos. Olha que legal. Gostou? Olha lá que bacana. Arpel! Arpel!